Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Trabalhadores dos Correios encerram greve. As inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal do Pará. Como socorrer uma criança com engasgamento. As alternativas para amenizar o calor. Exposição sobre o Santo Sudário segue em Belém. E com o advogado Paulo Barradas vamos falar sobre o direito dos idosos. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do fim da greve dos Correios. Os trabalhadores voltaram às atividades em todo o Estado nesta terça-feira, após 14 dias em greve. A decisão foi tomada em assembleia coordenada pelo sindicato aqui no Pará. O movimento grevista aqui no Estado do Pará considerou satisfatórias as propostas feitas pela instituição. E decidiu seguir as orientações das regionais sindicais e encerrar a greve voltando às suas atividades. Cerca de 70% do corpo de trabalhadores estava com suas atividades paralisadas. A maioria das demandas foram atendidas. E a greve que iniciou no dia 15 de setembro encerrou após 14 dias de paralisação. Esses dias parados não devem ser descontados do salário dos trabalhadores. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que realizou reajustes nos preços de venda da gasolina e do diesel nas refinarias. O aumento para a gasolina foi de 6% e para o diesel de 4%. Segundo a empresa, os novos valores entram em vigor a partir de hoje. A alta nas refinarias deve resultar em aumento para o consumidor final. O percentual de aumento não necessariamente o mesmo nas bombas. O valor do combustível para o consumidor final depende de determinação dos postos. E agora o assunto é o açaí que sofreu novamente aumento de preço. Uma alta de 20% nos últimos oito meses. Segundo pesquisas realizadas pelo Diese Pará, mesmo com o recuo do preço registrado em agosto, a alta do valor é superior à inflação. Que não chegou a 8% no mesmo período. No mês de agosto, o preço do litro do açaí comercializado em feiras e supermercados da cidade apresentou queda de 4,72% em relação aos preços praticados no mês de julho. Essa foi a terceira vez este ano que este tipo de açaí apresentou recuo de preços. De acordo com o Diese Pará, a trajetória do preço do litro do açaí comercializado na Grande Belém nos últimos 12 meses não foi uniforme. O açaí do tipo médio foi comercializado em dezembro de 2014 em média a R$ 14,70. O produto iniciou o ano de 2015 sendo vendido a R$ 16,32. Em fevereiro, custou R$ 17,61. Em março, foi vendido em média a R$ 19,32. Em abril, alcançou R$ 20,09. Em maio, manteve alta e foi comercializado a R$ 20,36. Já em junho, era encontrado a R$ 19,79. Em julho, o preço estava a R$ 18,44. E no mês passado, agosto, foi comercializado em média a R$ 17,57. Os preços do litro do açaí são muito diferenciados em função dos vários locais de vendas. Existem diferenças nos preços entre as várias feiras e pontos de venda espalhados pela cidade, bem como também em supermercados que comercializam o produto. Amanhã é comemorado, no Brasil, o Dia do Idoso. O advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento sobre essa população que será a maioria em 2050. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente iniciar a entrevista, eu lembro você de casa que o número do WhatsApp para você participar aqui conosco é o 98802-3444. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença aqui conosco, como em todas as quartas-feiras. Doutor Paulo, os direitos dos idosos são pautados pelo Estatuto do Idoso, mas a Constituição garante os direitos de todos e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É bom a gente ressaltar por que existia a importância de segmentar os direitos assim como dos idosos, das pessoas com deficiência, das crianças com adolescentes. É assim, é uma honra estar aqui, Patrícia. É assim, Rui Barbosa já dizia que a lei é desigual perante os desiguais, a proporção que os desiguais se desigualam. Então, assim como é importantíssimo ter leis de caráter geral, Declaração dos Direitos Humanos no plano internacional, direitos fundamentais no plano constitucional, no nosso plano local aqui, como existem as regras gerais, que valem para todos os seres humanos, existem alguns seres humanos que são mais fracos, que são mais hipossuficientes, que é o caso, por exemplo, do empregado na relação de trabalho. E aí a lei trabalhista tende a proteger com especial atenção o empregado. Do adolescente nas relações familiares, e aí a criança e o adolescente são protegidos com especial cuidado. Da mulher no relacionamento afetivo, e daí a lei Maria da Penha busca uma proteção especial ao direito da mulher. E do idoso na nossa sociedade, como toda minoria, até enquanto ele for minoria, ele necessitará de uma proteção especial. E assim, o Estatuto do Idoso vem trazendo garantias a ele de que a cidadania dele vai ser mantida, apesar de ele ter cruzado já a idade de 60 anos. E para além de 60 anos é considerado idoso na nossa legislação, e os direitos dele são garantidos na sua integralidade, com algum plus, com alguma vantagem, que compensa a descompensação que ele acaba sofrendo na prática. Agora, doutor Paulo, se fala muito em relação à questão do direito com o idoso, sobre maus tratos. O que a gente pode considerar maus tratos à pessoa idosa? É o tratamento sem indignidade. Os maus tratos, que podem ser físicos, podem ser psicológicos, ameaças ao idoso. Olha, se o senhor continuar fazendo isso, ou não fizer tal coisa, ou não me der dinheiro da sua aposentadoria, eu vou lhe botar num asilo, eu vou fazer isso, eu vou lhe abandonar na rua. Isto, a violência psicológica também é maus tratos. A violência física é maus tratos. A falta de cuidados, a falta de remédios, a falta de higiene pessoal, a falta de alimentação na hora certa, isto também caracteriza maus tratos. O idoso, que cuidou durante a sua vida toda dos filhos, dos netos, dos seus descendentes, ele merece um carinho especial, no momento em que ele também precisa de cuidados especiais, e aí há que se ter uma obrigação legal, de ordem legal, um responsável que a lei atribui o encargo de se responsabilizar por todos os cuidados que o idoso necessita. O remédio na hora certa, a comida na hora certa, enfim, os cuidados, a higiene. E se assim não for, o idoso não terá dignidade de vida e por isso estará então sujeito a maus tratos. Agora, os dados da Delegacia do Idoso revelam que a maioria de casos de violência contra o idoso são causados por pessoas da própria família. Isso agrava mais a situação? Agrava muito mais porque dificulta a prova. A violência que ocorre entre quatro paredes, que é um problema do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um problema muito sentido pela Lei Maria da Penha e outras legislações, é a dificuldade de se comprovar que houve efetivamente ali uma violação da lei, porque tudo ocorre dentro de quatro paredes e muitas vezes com a conivência da família toda. Muitas vezes o idoso é explorado por ser o único provedor da família, a aposentadoria dele, a minguada aposentadoria, que mal dá para ele quando chega a dar, às vezes é a única fonte fixa de sustento de uma família inteira. Isto aí, evidentemente, vai gerar maus tratos, evidentemente vai gerar uma falta de dignidade no seu dia a dia. Isto é muito grave e a lei, o Estado, tem, infelizmente, que interceder nessa relação para normalizar esse vínculo. Agora a gente vê alguns casos, infelizmente, de que os idosos, alguns idosos são abandonados pela família, e às vezes acabam sem muitos recursos para se manter, manter as suas necessidades que são próprias da idade. O idoso pode chegar a pedir, por exemplo, pensão alimentícia aos filhos ou a parentes próximos? Como é que isso pode ser feito? Pode sim. A pensão alimentícia é uma prestação de vidas entre ascendentes e descendentes. Então, quando o filho é pequenininho, quando é bebê, às vezes até no útero materno, ele pode solicitar, lógico que representado pelo seu representante legal, ele pode solicitar do seu ascendente, que tem poder econômico, o sustento, o seu sustento. O idoso, da mesma forma. Se, ao chegar na melhor idade, ele não tiver condições de se sustentar, ou condição de se sustentar completamente, ele pode pedir alimentos, não mais de seu ascendente, porque seu ascendente, certamente, já não existe mais, mas de seus descendentes. E na ausência deles, ou na impossibilidade deles prestarem esse alimento, pode, inclusive, solicitar do Estado, porque a lei garante que, na ausência da família, o Estado mantenha uma pensão para o idoso, da lei orgânica da assistência social, garantindo sempre esta dignidade até o final de sua vida. Agora, a gente sabe que essas situações são muito delicadas. Inclusive, o próprio idoso pode não querer entrar com um pedido como esse contra um parente, um filho, por questões realmente afetivas, em todo caso. Nesse caso, pessoas próximas, vizinhos, podem intervir em favor do idoso? É, não podem solicitar a pensão em nome dele, mas podem denunciar o abandono, a situação de abandono que ele vive, que constitui um crime, que é abandono de incapaz, agravado por ser idoso e agravado por ser da família, então é muito pior, é muito mais, uma conduta muito mais odiosa. E aí, pode denunciar as autoridades, notadamente a polícia, o Ministério Público, este abandono. E aí o Estado, então, vai tomar as atitudes que lhe cabem, que é apurar a responsabilidade. Aquele idoso, ele estava sob os cuidados de alguém, quem é que está responsável por cuidar dele? Não cuidou? Cuidou? Recebeu o dinheiro da sua aposentadoria? Aplicou em quê? Comprou o quê? Comprou, manteve os cuidados, levou ao médico? Se não o fez, substituir imediatamente aquele responsável por alguém que seja efetivamente ciente de suas obrigações e punir aquele que deixou o idoso à própria sorte. Agora, doutor Paulo, em relação aos serviços públicos que devem ser prestados pelo poder público e que não são efetivamente para o idoso, como o transporte, a gente vê muitos casos em que os idosos tem que ficar em pé nos ônibus por conta de não ter assentos suficientes ou até mesmo o motorista de ônibus não para para o idoso no ponto de ônibus. Quando o idoso sofre com essa falta de prestação efetiva dos serviços públicos justamente pela sua condição de ser idoso, como é que ele pode recorrer? Lamentável. O poder público tem, não só a família, o poder público também tem diversas obrigações para com os idosos. Então, em repartições públicas, o idoso tem que ter prioridade. Em serviços públicos, o idoso tem prioridade, como bancos. No transporte público, o idoso tem prioridade. E se o poder público, a prefeitura, o Estado, a União, não estão conseguindo efetivamente garantir isto que é uma concessão da lei, então não é uma faculdade do poder público, é uma obrigação, é porque o poder público está administrando mal os seus recursos. está sendo incompetente na prestação desses serviços. Evidentemente, as denúncias, com as devidas provas, devem ser encaminhadas ao Ministério Público. Tem coisas que, inclusive o Ministério Público Estadual tem uma promotoria do idoso, que é específico para isso. Tem coisas em Belém que são a olhos vistos, como os assentos que são reservados aos idosos no transporte público são absolutamente desrespeitados, porque o poder público que é responsável por isso, que licita a concessão das empresas de ônibus, não toma conta e não garante isso para o idoso. Então, isso é a responsabilidade do Ministério Público, a denúncia deve ser a ele encaminhada. Agora, é importante dizer também que toda a sociedade precisa se conscientizar de que os idosos têm seus direitos, seus direitos que devem ser garantidos, assim como de qualquer outro cidadão. Nesse caso, os assentos de ônibus é emblemático, não é? Sem dúvida. Os assentos de ônibus, as vagas no estacionamento, os estacionamentos públicos têm que guardar 5% de vagas para idosos, e essas vagas têm que ser respeitadas, porque a sociedade que não respeita o seu idoso, não respeita o seu próprio futuro. E é uma questão de educação. Em alguns particulares, a nossa sociedade é muito pouco educada, deveria ser mais educada. Isto nos causa vergonha, isso nos causa transtorno, e isto depõe contra a dignidade de vida de pessoas que já dedicaram uma vida inteira pela formação dessa própria sociedade. É absolutamente vergonhoso, isso denota uma falta de cultura, uma falta de educação, que é de berço, mas antes corrigir tarde do que não corrigir nunca. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação. A gente lembra você de casa que todas as quartas-feiras, doutor Paulo Barradas está aqui conosco, você pode enviar perguntas pelo WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E amanhã acontece em Belém uma manhã solidária com serviços à pessoa idosa realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Haverá emissão de documentos, vacinação, testes rápidos de saúde e orientações jurídicas. A programação inicia às 8h30 da manhã e segue até o meio-dia na área próxima ao Juizado Especial do Idoso na Universidade Federal do Pará. Com a ação, continua até sexta-feira a realização de audiências de conciliação. E vamos homenagear a Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. O WhatsApp é o 98802-3444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 98802-3444. E agora vamos falar de educação superior. As inscrições para o processo seletivo da UFPA iniciam no dia 14 de outubro. O critério de ingresso é a utilização exclusiva do Enem e o critério de cotas e a quantidade de cursos tiveram mudanças. As inscrições para o ingresso na Universidade Federal do Pará iniciam no dia 14 de outubro e seguem até novembro. Os candidatos precisam estar atentos às datas e realizar a inscrição com atenção. Atentar claramente para os procedimentos na hora da inscrição. A inscrição começa dia 14 de outubro, vai até 16 de novembro. Os procedimentos, o bônus de 10% permanece, que já vinha sendo oferecido já há três anos. E atentar para os procedimentos, preencher adequadamente a inscrição no Enem, porque esse número de inscrição no Enem é fundamental para que a gente receba os resultados de desempenho do candidato. Há três anos, o critério adotado pela Universidade é a pontuação do candidato na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que este ano acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro. Continua o Enem com um mínimo de pontuação de 500 pontos na redação e de 400 pontos nas outras áreas de conhecimento. Um único critério de ingresso, exceto para os cursos que exigem a prova de habilidade. Mas apesar da UFPA manter o processo seletivo, algumas mudanças aconteceram e passarão a valer para o ingresso dos candidatos em 2016. A primeira é com relação às cotas, que funcionará da seguinte maneira. Da quantidade de vagas no curso, no mínimo 50% serão destinadas a alunos de escolas públicas e os outros 50% a demanda aberta. Da metade destinada a estudantes de escolas públicas, 50% das vagas serão para pessoas com renda per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio. A outra metade para renda maior que um salário mínimo e meio. E de ambas as situações, no mínimo 78% das vagas serão para pretos, pardos e indígenas. Como no último censo demográfico, quando a gente soma a proporção de pretos, pardos e indígenas na população paraense, esse total corresponde a 78%, é esse percentual que a gente tem que adotar no sistema de cotas, de acordo com a legislação. As mudanças nas cotas buscam atender aos critérios estabelecidos pela lei 12.711, que regulamenta o sistema de cotas. O objetivo é ampliar as oportunidades para candidatos oriundos de famílias de baixa renda e também ajustar o número de vagas destinadas para pretos, pardos e indígenas. Em obediência ao estabelecido na lei 12.711, 50% das vagas que são reservadas para a cota escola, ou seja, para candidatos oriundos da escola pública, metade é reservada para quem tem renda familiar, renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e outra metade para superior a um salário mínimo e meio. E desses, tanto do grupo com menor renda como do outro de renda superior, 78% das vagas devem ser preenchidas por candidato que se autodeclara preto, pardo ou indígena. Além das cotas, a UFPA oferece mais cinco cursos, um inédito aqui em Belém e quatro em Ananindeua. Para 2016, a universidade está lançando um curso inédito, que é Engenharia de Bioprocessos, aqui em Belém, e quatro licenciaturas no campus de Ananindeua. Então, a Engenharia de Bioprocessos, ela vai ser ofertada pela Faculdade de Biotecnologia do Instituto de Ciências Biológicas, que já oferece o curso de Biotecnologia. E esse novo curso, ele tem por objetivo formar profissionais que planejem, coordenem, gerenciem processos biotecnológicos de aproveitamento de recursos naturais. As quatro licenciaturas em Ananindeua é para atender a demanda por profissionais qualificados para atuar na educação básica. Por exemplo, um dos cursos que vai ser ofertado é licenciatura em Química, e a UFPA só oferece licenciatura em Química no campus de Belém. Os outros cursos são licenciatura em Física, licenciatura em Geografia e licenciatura em História. E Física, licenciatura em Física, ela só é oferecida em Belém e no campus de Abaí-Tetuba. E ainda falando de Educação Superior, os candidatos inscritos na segunda e terceira etapas do programa de ingresso seriado, o PRIZE, da Universidade do Estado do Pará, podem conferir até o dia 6 de outubro a confirmação de inscrição. As informações estão disponíveis no site. No mesmo período, também é possível solicitar correção nos dados. Em caso de erros nas informações pessoais, o candidato deve pedir pelo e-mail que sejam feitas as modificações. Se houver alteração nos dados da inscrição, o candidato precisa preencher e entregar o requerimento padrão disponível na página do processo. E vamos falar de trabalho e emprego. A taxa de desemprego no Brasil apresenta alta. Este ano foi registrado o maior aumento desde 2012. O contingente de trabalhadores com carteira assinada sofreu redução de 0,9% no primeiro trimestre até julho deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Cada vez mais a população brasileira está à procura de um emprego. De acordo com o IBGE, dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios apontam que a taxa de desocupação no Brasil cresceu mais de 8,5% no trimestre imóvel até julho deste ano. Esse crescimento ficou acima da taxa do mesmo trimestre do ano passado, que foi de 6,9%, e superou também a do trimestre encerrado em abril, que foi de 8%. Este ano foi o maior resultado desde 2012, contabilizando mais de 8 milhões de pessoas desocupadas. E você acompanha ainda nesta edição Como Socorrer uma Criança com Engasgamento, as alternativas para amenizar o calor e a exposição sobre o Santo Sudário segue em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de engasgamento em crianças. Mais de 700 crianças morrem vítimas de engasgamento ou sufocamento no Brasil. A atenção deve ser constante por parte de pais e responsáveis. Objetos pequenos são atrativos para crianças, que por impulso acabam colocando na boca. Esse é um dos motivos pelos quais ocorre o engasgamento. A criança não tem o tato ainda aguçado, então o que ela faz? Toda vez que ela pega algum objeto, ela lava diretamente na boca para poder sentir melhor o objeto. E quando o objeto é muito pequeno, a possibilidade dela engolir é muito grande. Mas como é maior do que a árvore tráqueobrônquica, normalmente fica engasgado nesse período aqui do pescoço, que é a área mais perigosa, que é onde passa o ar. Então, se realmente o objeto for redondo e fechar totalmente a entrada do ar, essa criança pode vir a morrer. Se for moeda, se for algum objeto que é fino ou irregular, ainda há a possibilidade de passar ar pelo lado. Então, não é tão grave, mas precisa ser retirado, porque senão a criança pode ter problemas graves. Outro caso de sufocamento ou engasgamento é a ingestão de líquidos. Os pais precisam ter a maior atenção durante as refeições. O engasgo maior é na fase pré-escolar, quando a criança está na fase dos alimentos líquidos. São os migaus, são os sucos, o leite. Então, primeiro, não se deve dar nenhum tipo de líquido para uma criança deitada, porque a possibilidade dela regurgitar e se engasgar é muito grande. Normalmente, no mínimo, no ângulo de 45 graus. É sempre se preocupar com o fechamento da mamadeira, porque às vezes a mãe fecha a mamadeira e dá aquela volta que é para poder entrar o ar. Essa volta não pode ser total, porque de repente, quando ela fizer a colocação do líquido, o líquido pode bater no pipo e jogar e ela deglutir de uma vez só e se engasgar. Então, esses cuidados, e o líquido também, de preferência, dar de canudinho. Não colocar o copo, porque às vezes o que a criança está sugando não é o que a mãe está virando o copo. Então, ela pode virar de uma vez e também a criança se engasgar. E, principalmente, os líquidos aquecidos, que são os sucos, os mealhos, o mingau e o leite também, que é aquecido. Que, além de engasgar, pode queimar a criança também. Na hora de um engasgo, os pais ou responsáveis devem fazer o método correto para, assim, salvar o bebê. A primeira coisa, a preocupação é saber se ela está respirando, porque o que mata é parar de respirar. Se ela estiver respirando, mesmo com um pouco de dificuldade, dá tempo de você levá-la ao hospital. Se ela estiver com bastante despineia, muita falta de ar, e ela não está conseguindo respirar, e ela começa a ficar roxa e começa a ficar muito agitada, Coisas que nós não devemos fazer, que normalmente nós fazemos, é pegar a criança e sacudir. Levantar e sacudir. Isso está totalmente errado, porque a criança vai ficar mais nervosa e vai o corpo estranho descer mais e engasgar mais. Então, você não pode sacudir. Não pode gritar com a criança. Não pode virar de cabeça para baixo e dar murro na costa da criança. Então, tem uma técnica correta, que a gente chama manobra de remeliche, que é você pegar a criança, dependendo do corpo estranho que você calcule que ela esteja engasgada, colocar a criança no seu antebraço, com a carinha na sua mão, e você aperta na bochecha dela. Quando você apertar na bochecha, vai acontecer duas coisas. Primeiro, ela vai abrir a boca, porque a criança não sabe abrir a boca sozinha. E segundo, se você apertar com força, ela vai chorar, que é o que me interessa. O que é o choro? O choro nada mais é do que um jato de ar que vem do pulmão, bate nas cordas vocais e produz o som. E esse jato de ar já vai me ajudar a jogar o corpo estranho para fora. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o meu antebraço num ângulo de 45 graus, com o solo, coloco a criança deitadinha no meu antebraço, aperto na bochecha da criança com força, e com a mão em concha, não é murro, eu bato na região lombo-torácica da criança. Toda vez que eu bater na criança, a barriguinha dela vai entrar no meu antebraço e vai provocar um jato de ar. E eu peço para ela ou gritar ou tossir, dependendo da idade, e com isso eu vou fazendo esse movimento. E a cada um minuto que eu faço esse movimento, eu giro a criança para ver se o corpo estranho já está na boca e com isso eu vou pescar esse corpo estranho e retirar. Para crianças maiores, o método é outro. O adulto deve colocar os braços embaixo da criança, identificar o umbigo e dois dedos acima, fechar o púnio e fazer movimento em jota. Dessa forma, o objeto estranho será lançado para fora e a respiração volta normalmente. Após o engasgo, é preciso seguir algumas orientações. Desengasgou? Vamos ver o que aconteceu com o engasgo. O que foi que o engasgo produziu? Se tem algum ferimento nas cordas vocais, se tem ferimento na orofarin, se tem ferimento na boca, na língua, tudinho. Segundo, se esse ferimento pode levar um edema e, consequentemente, após ter retirado o corpo estranho, ela piorar. Porque esse edema vai aumentar, não vai deixar o ar passar e a possibilidade, de novo, dela se passar o ar e ela ficar sem respirar. Então, o certo é, você fez a manobra em casa, mesmo tendo feito com sucesso, é interessante você levar no otorrino para ele dar uma olhada na árvore traqueal, na boca, na garganta, olhar tudinho para ver se não houve lesão mais grave. Os pais devem ter atenção com presentes dados à criança e até mesmo dentro de casa. Se você for observar, às vezes ela corre mais risco dentro de casa que na rua. Por quê? A mãezinha está fazendo o mingau, o cabo da panela está para o lado daqui, a criança vai pegar, vai puxar, vai virar em cima. Eu coloco o prato de sopa dentro, no meio da minha mesa, quente, mas tem aquela toalha muito linda, bonita, que cai assim para o chão. A criança que está engatinhando vai ficar em pé, puxar aquela toalha, a sopa vai virar em cima. Então, esses riscos, o protetor de tomada, faca, objetos que são quimicamente venenosos, que a gente põe debaixo da pia. Então, todos esses objetos que têm acesso à criança, pode levar a criança ao risco. E nós fazemos isso em casa. Então, a gente tem que estar muito atento para que não haja problema com as nossas crianças. Um grupo de nove especialistas da área ambiental acusou estatais federais de usarem um estudo ambiental mal feito para viabilizar a construção da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, aqui no Pará, no Rio Tapajós. A análise do estudo, financiada pela ONG Greenpeace e divulgada em um evento em Brasília, afirma que o trabalho tem problemas que impedirão a emissão de um parecer sobre os impactos da construção dessa usina. Segundo Luciano Naca, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e que coordenou o trabalho de avaliação dos estudos ambientais, as mais de 15 mil páginas de documentos geradas pelo estudo são uma compilação de dados com falhas metodológicas, mas que não fizeram uma avaliação dos impactos que a usina vai gerar. A Universidade Estadual do Pará realiza, nesta sexta-feira, no bairro da Pedreira, uma ação de saúde materno-infantil. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o teste do olhinho é rápido, simples e indolor. O da linguinha consiste em identificar se o bebê possui a chamada língua presa. Esses testes devem ser feitos com 30 dias de vida do recém-nascido. Além disso, eles não são invasivos e não causam qualquer tipo de dor ao bebê. Caso seja detectada alguma anormalidade em um dos testes, os bebês são encaminhados para acompanhamento no serviço de fonoaudiologia da Universidade da Amazônia e no serviço oftalmológico da Universidade do Estado do Pará. Caso sejam mais graves, eles são encaminhados diretamente para a cirurgia no Sistema Único de Saúde. A ação social da Universidade do Estado do Pará acontece nesta sexta-feira, dia 2, no Centro Social Alegria, localizado no bairro da Pedreira, aqui em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E vamos falar agora do clima. Os dias cada vez estão mais quentes e sensações que devem permanecer ainda por meses. A onda de calor faz com que o paraense crie alternativas para amenizá-lo. O tempo está seco, principalmente no extremo sul do Pará. Dependendo do local, a umidade do ar sofre redução de 10% a 70%. E o ar seco inibe a formação de nuvens essenciais para as chuvas. A consequência disso são as altas temperaturas. O Pará tem uma condição geográfica e uma área muito grande. Então, o sul do Pará apresenta as maiores temperaturas. E chegando a 40 graus na maioria da parte da região sul. A região do centro do Pará já diminui para 37 graus. Isso, todos medidos à sombra. Mas aqui, a questão da região metropolitana de Belém, também tem um regime diferenciado de temperaturas, de bairro para bairro, para mais próximo das regiões litorâneas, como envolve a região metropolitana Mosqueiro, Oteiro. Onde tem maior ventilação, perto do Marajor, há uma condição de 2, 3 graus abaixo do que é medido na estação do IMET. As temperaturas aqui no estado variam de 33 a 40 graus Celsius, dependendo do horário e também da região. Aqui em Belém, por exemplo, a temperatura chega a ficar em pouco mais de 34 graus Celsius. Não chega a 35, mas em municípios como Redenção e Conceição do Araguaia, a temperatura varia de 38 a 40 graus Celsius. E é importante dizer que a temperatura deve continuar nesse patamar, porque o IMET não prevê chuvas nem para o período de dezembro, que era quando deveria começar o período chuvoso aqui no estado. Esse índice de conforto térmico vai continuar reduzido. Nós não temos nenhuma perspectiva de que aconteça algum fenômeno que venha trazer chuva nos meses de outubro, novembro e mesmo dezembro, que já era para começar, poderia começar as chuvas. Então, a população tem que se preparar para verificar ainda muito calor nos próximos 90 dias. Para tentar amenizar a temperatura, valem alguns cuidados. Nos horários mais quentes, a pessoa tem que se preservar de não estar exposto à radiação. Se puder antecipar no período da manhã ou para o final da tarde, os afazeres para as pessoas que estão na rua, isso daí já é uma situação que pode favorecer. Mas o resto é você ver, tomar água mesmo, se alimentar para não desidratar. Edilza não tem como fugir dos horários quentes. Para amenizar o calor, ela bebe muita água e passou a diminuir bastante a temperatura do carro. Ultimamente eu colocava no mínimo, mas agora eu estou alterando, estou colocando mais, diminuindo mais a temperatura para justamente refrescar mais. Lourenço também adotou algumas medidas para melhorar a sensação térmica. Eu procuro ficar com a roupa mais leve na minha casa, né? E como a minha casa é ventilada, eu procuro abrir a janela, né? E na hora de dormir à noite, quando eu me recolho, eu posso usar. Pego uma vasilha com água, né? Põe assim na frente do ventilador, com gelo. Ou quando eu pego uma toalha molhada, estendo assim, para poder melhorar mais um pouco a umidade do ar, né? E ainda falando sobre temperatura, segundo o sistema de proteção da Amazônia, a umidade aumenta em Rondônia nesta quarta-feira. E com isso, podem aumentar as condições de chuva no estado. Ainda assim, a previsão é de sol e calor em todas as regiões, para todo o estado, inclusive para a capital Porto Velho. A sensação térmica pode atingir 38 graus. A maior temperatura no estado pode ser registrada nos municípios de Alto Alegre dos Paresis, Cacoal, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Santana, no estado do Amapá, o dia será quente, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima varia de 27 graus. A máxima pode chegar a 31. Em Castanhal, no nordeste do Pará, a quinta-feira será de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica entre 21 e a máxima 30 graus. E em Sinop, no Mato Grosso, o tempo será parcialmente encoberto e se manterá estável durante o dia. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima pode chegar a 38. E voltamos a falar sobre o dia do idoso comemorado amanhã. A Secretaria Municipal de Saúde está com uma programação especial até o dia 4 de outubro. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, para falar um pouco mais sobre a programação especial em alusão ao dia nacional e municipal do idoso, está aqui ao meu lado a Rita Ferreira, que é coordenadora em exercício da referência do idoso da SESMA. Obrigada, Rita, por conversar conosco. Para a gente começar, qual a importância de estar celebrando essa data? A importância, na verdade, é significativa, no sentido de que a gente vai estar, não só nesse dia, promovendo a participação social do nosso idoso, envolvendo várias ações integrativas e intersetoriais que visem a garantia da autonomia e dependência dos nossos idosos. Essas programações iniciaram desde o início de setembro, na rede da atenção básica, envolvendo 18 unidades, onde existe o programa de atenção à saúde do idoso, que já vem desenvolvendo um trabalho intenso com uma equipe multiprofissional, envolvendo ações terapêuticas, médicas, ações socioculturais, visando, conforme as próprias diretrizes da Política Nacional do Idoso, garantir a sua autonomia, a sua participação, um envelhecimento ativo e saudável. Agora, Rita, a SESMA atende os idosos por meio de um programa especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e como os idosos podem participar. Certo. Nós temos, das 29 unidades básicas de saúde, 18 estão atuando com programas de atenção à saúde do idoso de forma bastante efetiva. Então, é uma equipe multiprofissional que, aonde estão inseridos, próximo de uma unidade básica de saúde, eles podem estar procurando a unidade básica de saúde, procurar o serviço social, que vai estar orientando de como proceder para a inserção nos programas. Rita, agora sobre a programação, o que os idosos poderão encontrar até o dia 4 de outubro? Nós estamos com uma vasta programação envolvendo oficinas, passeios, palestras, atividades com práticas corporais da medicina tradicional chinesa, oficinas de memória, sessões de cinema. No domingo, vai ser a nossa culminância com uma grande caminhada na Praça da República, promovida pela Casa do Idoso, que tem o atendimento de média complexidade, aonde a rede de atenção básica direciona os nossos idosos para a Casa do Idoso. Rita, os idosos, é só se deslocar as unidades de saúde, só eles que podem participar dessa programação? Não, na verdade, a gente convida não só os idosos, mas os seus familiares, porque é importante também que os familiares estejam se fazendo presente nessas atividades, que é uma forma de integralizar e não só também trabalhar a intergeracionalidade, porque a gente pede que o neto possa participar, que o filho possa participar, de forma que a gente permita essa integração, na verdade, do idoso com a sua família. Tá certo, então, obrigada, Rita, pelas suas informações. Lembrando que a programação se estende até o dia 4 de outubro. Marcos, é com você. Acontece amanhã, aqui em Belém, às 5 da tarde, o lançamento da oitava edição do livro Batuque, do escritor paraense Bruno de Menezes, um dos representantes do modernismo brasileiro. O lançamento acontece na livraria Fox, na Travessa Doutor Moraes. O livro será vendido a partir do dia 21 de outubro. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias, toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E vamos falar do Sírio de Nazaré em Macapá. Os serviços de limpeza e manutenção estão sendo realizados por todo o trajeto do Sírio de Nazaré em Macapá. A procissão vai acontecer no dia 11 de outubro. As vias pelas quais a imagem de Nossa Senhora de Nazaré irá passar durante a peregrinação recebem reparos como pintura do meio-fio, remoção de entulhos e recapagem. Uma equipe com 100 pessoas é responsável pelo serviço nas ruas do centro da capital. A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística mobilizou os profissionais para os serviços que estão divididos em três etapas, incluindo varrição das ruas, capinagem e podagem das árvores. Pela primeira vez, a região norte recebe a exposição Quem é o Homem do Sudário? Um evento internacional que traz diversos estudos sobre as marcas deixadas no Santo Sudário de Turim. Durante a visita, são respondidos diversos questionamentos acerca da imagem impressa no tecido, que tem sido objeto de estudos ao longo dos séculos. O nome já chama a atenção. A exposição Quem é o Homem do Sudário traz diversos estudos sobre os muitos questionamentos acerca do tecido que teria envolvido o corpo morto de Jesus Cristo. Essa é uma exposição internacional que já chamou a atenção de milhões de pessoas. Acontece pela primeira vez aqui na região norte. A mostra é de responsabilidade de padre Alexandre Pacioli. Eu não tinha essa dimensão de que esse trabalho realmente iria chegar a tantos lugares do Brasil, tocar tantas pessoas, mais de um milhão de visitantes, em pouco tempo, trazendo pessoas de todo o credo a essa exposição. Católicos, não católicos, ateus, agnósticos, pessoas que vêm aqui como curiosos e saem transformados, saem tocados pela força dessa exposição multidisciplinar. O público conta com diversos painéis explicativos, com estudos sobre o Santo Sudário. A exposição Quem é o Homem do Sudário tem caráter científico e religioso. Traz diversos estudos que mostram que as marcas impressas no Sudário são de um homem que foi flagelado, crucificado e morto. O Santo Sudário é estudado desde o século XVI até hoje por diversos profissionais. E todos esses estudos mostram de forma impressionante a autenticidade do tecido. Ele vai encontrar, ou ela vai encontrar aqui, primeiramente 36 painéis explicativos de quem é o Homem do Sudário. Estudos, todos eles comprovados pelas melhores universidades do mundo. Estudos que não foram inventados pela Igreja Católica, que explicam exatamente o que foi feito em cima do Sudário de Turim, os estudos que foram feitos. Depois desses 36 painéis, a pessoa vai se encontrar com a réplica da coroa de espinhos, a réplica dos cravos, dos pregos que cravaram o Homem do Sudário, a réplica dos chicotes que chicotearam o Homem do Sudário. Vai se encontrar também com as moedas do tempo de Jesus Cristo. Também vai se encontrar com uma escultura em bronze, feita por Luigi Enzo Mattei, que é um dos escultores da Porta Santa da Basílica de São Pedro, que está em Roma. Escultura preciosa. Ali a pessoa vai poder ver como era Jesus Cristo. Milimetricamente feita essa imagem, essa escultura. E depois tem um holograma que permite que a pessoa veja em três dimensões, Jesus Cristo. É muito forte. Ao entrar na exposição, as pessoas se deparam com os painéis introdutórios que contam um pouco da história do Sudário, que está na Catedral de Turim, na Itália. Quem pôde visitar a abertura da exposição contou com a explicação de Padre Alexandre Pacioli sobre os estudos que comprovam que o tecido é originário do século I e foi feito por judeus, bem como o sangue impresso no Sudário, que, embora sejam manchas pós-mortem, não estão em estado de putrefação, sendo o tipo sanguíneo AB e de DNA masculino. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!